Fala galera, informação que acaba de chegar lá de Coritiba, o Cruzeiro estaria negociando a contratação do meia Giovanni Piccolomo de 26 anos do Coxa Branca. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Fala! Essa possível contratação do meia Giovanni Piccolomo lá do Coritiba. E antes de mais nada, só falando aqui sempre, né, como a gente faz das nossas parceiras, das nossas patrocinadoras, a Cruzeiro Esportes é um oferecimento da Cruzeiro Oficial Store lá do Shopping Estação BH. Ligue no 3047 9715, garanta logo o seu mando. Também somos um oferecimento da Atitude, também lá do Shopping Estação BH, a melhor marca de óculos do mercado. Basta vocês acessarem o Instagram, arroba atitudeestação.bh, na compra de dois óculos por segundo sai com 50% de desconto. E Save Car Brasil, proteção veicular, Save Car, quem ama, protege, liga o 25680838 e faça a sua cotação. E um último recado que a gente sempre dá no começo dos vídeos é do aplicativo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Mais de 20 milhões de downloads já feitos em 180 países diferentes. Com o aplicativo OneFootball você tem notícias diárias em tempo real do futebol, estatísticas, resultados, monitoramento ao vivo e muito mais. E o legal é que você pode colocar lá o Cruzeiro, no nosso caso, né, como seu time do coração e receber notícias personalizadas sobre o Cruzeiro. Então baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball, é muito fácil, basta vocês clicarem no link que está aqui na descrição do vídeo. Tem para Android, tem para iOS, o OneFootball, parceiro da Cruzeiro Esportes. E agora, bora para a notícia. Como a gente sempre faz aqui na Cruzeiro Esportes, em todos os vídeos, né, essa informação aí do Giovanni Piccolo, quem deu foi o Felipe Dauk, tá, pessoal? O Felipe Dauk, ele é jornalista e setorista do Curitiba lá pelo Esporte Banda B, que é um veículo de comunicação que funciona lá em Curitiba, né, obviamente. Então tá aí esse respaldo, né, do Felipe Dauk, não é ninguém que tá dando essa matéria, não é uma especulação vazia, existe sim essa informação. E aí, falando um pouquinho sobre o atleta, né, para quem não conhece, tá aí na tela o Giovanni, até me tampou aqui um pouquinho, ó, mas tá aí o Giovanni para a gente poder assistir, para a gente poder ver, reconhecer o rosto do jogador. Meia, destro, 26 anos, 1,73m. Aí, antes de falar um pouquinho da negociação, vamos falar um pouco da história do jogador, da história do atleta, para a gente poder saber um pouco quem é o Giovanni Piccolomo. E quando eu falo isso, a gente vai deixar aqui vídeo do atleta rolando e a gente vai comentando sobre o jogador, beleza? Então tá aí na tela, pessoal, o Giovanni Piccolomo, ele é um jogador formado nas categorias de base do Corinthians, né, ele ganhou destaque no Corinthians quando ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2012, né, nesse jogo, nesse ano, inclusive, né, o Corinthians foi campeão invicto, né, foram oito jogos e oito vitórias. Ele ganhou muita moral na equipe do Corinthians porque ele foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e ele pediu dispensa. Isso foi no ano de 2012 porque o Corinthians estava para disputar ali o Mundial Interclubes, né, então ele pediu dispensa, não quis ir para a seleção para poder disputar o Mundial de Clubes, né, e aí ele acabou sendo, com 18 anos de idade, campeão do mundo pelo Corinthians, né, então o Giovanni Piccolomo é um jogador aí que já foi campeão do mundo e ele teve muitas convocações também pela seleção sub-20. Só que o que aconteceu foi o seguinte, né, depois em 2013, na sequência da temporada, o Corinthians investiu muito, né, contratou o Renato Augusto, contratou o Alexandre Pato, contratou outros jogadores e o Giovanni Piccolomo ficou sem espaço. E aí começou uma série de empréstimos, né, ele como jogador do Corinthians, primeiro, passou um ano emprestado para a Ponte Preta em 2013, depois o Piccolomo passou aí mais um ano emprestado para a Portuguesa em 2014 e em 2015 ele passou parte da temporada no São Bento, que inclusive é da sua cidade natal, né, do Sorocaba, lá em São Paulo, e também jogou o restante da temporada no Atlético Paranaense. Depois ele foi jogador do Náutico em 2017, foi jogador do Goiás em 2018 e atualmente, né, jogador do Coretiba nesse ano de 2019. Pelo Coretiba, o Giovanni Piccolomo fez 44 jogos e ele marcou aí 4 gols. O contrato dele, agora já falando, né, enquanto a gente continua vendo ali as imagens, segundo aí esse jornalista, né, o Felipe Dauque, ele já rescindiu o seu contrato com a equipe do Coretiba, não treina mais pela equipe do Coretiba e já está a caminho de Belo Horizonte. Ele foi destaque da equipe do Coretiba em 2019 no acesso, né, e no começo do ano agora ele sofreu uma lesão no seu tendão e ficou aí parado por 10 meses retornando aos jogos agora no dia 6 de setembro. E aí por que que, de repente, o Ney Franco está criando esse jogador, o Giovanni Piccolo, né? É, Piccolo não, né? É sacanagem, é. Piccolo, amor, porque Piccolo parece até o cara do Dragon Ball Z. Mas aí é o seguinte, né, ele já trabalhou junto com o Ney Franco, né? Os dois já trabalharam juntos em 2018 na equipe do Goiás. Só que ali ele fazia uma função diferente, ele jogava um pouco mais recuado, jogava como volante. E sobre o comando do Ney Franco, né, o Piccolo teve 54 jogos no Goiás. Foram 54 jogos, 6 gols e 9 assistências, né? Como a gente está podendo observar aí no vídeo que está passando, né, é um jogador que gosta de bater falta, gosta muito de chutar de fora da área, né? E parece ser um cara que tem uma boa visão de jogo e um bom passe, como a gente está vendo nesse lance aí, por exemplo, né? Uma bola enfiada a rasteira nas costas da defesa adversária e mais uma vez aí um lance, ele arriscando de fora da área. É um jogador camisa 10, né? Camisa 10 da equipe do Coritiba, com passagens por seleção de base, campeão do mundo pelo Corinthians, né, embora não tenha jogado aí o Mundial e passou aí por clubes que ele pôde pegar experiência, né? Como Ponte Preta, Portuguesa, Náutico, Curitiba, o próprio Goiás. E já tem aí a sua experiência na Série B, né? Já disputou Série B, já foi campeão. Falando aqui um pouquinho também dos títulos do Giovanni, deixa eu ver aqui, ó. Ele é campeão goiano em 2018 pelo Goiás, campeão paulista em 2013 pelo Corinthians, campeão mundial pelo Corinthians em 2012 e também campeão pela Seleção Brasileira Sub-20 do Torneio Internacional de Toulon. 26 anos. E, sinceramente, gente, a minha opinião em relação a isso é o seguinte, né? Não dá nem pra comparar aí esse Giovanni como, por exemplo, com o tal do Matheus Índio que o Cruzeiro tá querendo trazer, né? E uma outra coisa que eu fui observar também foram os comentários, que eu acho que isso dá pra gente pegar um pouquinho como referência do jogador, foi pegar os comentários dos torcedores do Coritiba. E o que eu percebi foi que eles não gostaram, né, na sua maioria, da saída do Giovanni. Não gostaram da saída do jogador. E aí, conversando com alguns torcedores ali que eu perguntei em relação a um atleta, eles me falaram que é sim um bom jogador, um bom camisa 10, tem boa visão de jogo, mas que ele tem dois defeitos. Às vezes, dá uma apagada, some no jogo. E uma outra coisa que me falaram é que ele, às vezes, se esconde um pouco do jogo. Mas pelo que a gente pode observar em imagem e vídeo, é claro que vídeo não dá pra gente tirar em conclusão nenhuma, mas, batedor de falta, batedor de escanteio, arrisca de fora da área e parece ter uma boa visão de jogo. Além de que, ele faz essa função de camisa 10, joga ali no meio centralizado, né, distribuindo a bola, distribuindo o jogo que é o que a gente tá precisando, mas se for necessário, ele também joga um pouco mais recuado, fazendo a função de segundo volante, tá? Então, gente, sinceramente, essa sim parece ser uma contratação um pouco mais interessante, vamos dizer assim, né? Formado no Corinthians, jogou aí campeonatos importantes, jogou mundial, né? Não é um cara que tá encostado, vinha jogando bem, só não era titular porque tava voltando de lesão, antes disso era titular. Então, assim, analisando, a princípio, pela primeira impressão que a gente tem do Giovanni, parece, sim, ser uma coisa muito mais concreta do que, de repente, o Matheus Inde. Agora, futebol, gente, é uma caixinha de surpresa, né? Pra vir os dois, o Matheus Inde dá certo e esse cara não dá errado, também não muda de cara o futebol, que a gente sabe como que as coisas são, né? Mas vamos aguardar aí o desenrolar das negociações, porque o Cruzeiro segue punido pela FIFA, né? Então, se vier, se acontecer a contratação, ele vai se juntar aí, no caso, ao Angulo, né, que tá aqui treinando, mas não pode jogar. Inclusive, eu tenho até uma dúvida em relação a isso, né, que eu queria saber se, queria saber, eu imagino que sim, né? Mas o Cruzeiro vai continuar, vai ficar pagando o salário desses jogadores sem poder atuar, né? Que daqui a pouco já completa um mês com o Angulo tá aqui, agora tem esse jogador. Então, o Cruzeiro precisa resolver logo também essa situação na FIFA pra poder se encaminhar. Então, caso, venha aí o Giovanni Piccolo, né? Giovanni Piccolo, amor. Então, fica aí, acho que dentro dos nomes que o Cruzeiro tá avaliando, me agrada, tá, gente? Vamos dizer assim, é a solução, não é. Ah, tá, e um outro detalhe importante também em relação ao contrato dele é o seguinte, tá? Ele vem com o contrato até o fim da Série B. E se o Cruzeiro subir pra Série A, automaticamente o contrato dele é renovado até o fim de 2021. Tem esse detalhe aí também. Então, se o Cruzeiro subir, ele automaticamente já tá com o contrato renovado, aí fica mais um ano no Cruzeiro. Eu vou pedir a gentileza pra todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo pra sentar o dedo no like, se inscrever no canal e também ativarem as notificações. Deixe aqui embaixo o seu comentário em relação a essa possível contratação do Giovanni. E, galera, nós estamos aí quase batendo os 110 mil inscritos aqui no canal, tá? Então, se você ainda não é inscrito e tá vendo esse vídeo, clique aqui embaixo e se inscrever. E aproveite aí pra você nos ajudar a bater essa marca dos 110 mil inscritos. E também peço, aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, Diogo Medeiros, e também as redes sociais da Cruzeiro Esportes. Clica aí, me segue, segue a Cruzeiro Esportes pra gente aumentar a nossa interação e a nossa aproximação aqui na Cruzeiro Esportes, imprensa parcial de branca. Tamo junto, hein, galera? Tchau, tchau!